Uma pista é um lugar onde você pode rir, pode chorar, se entreter e às vezes levar um soco no estômago. A verdade por trás da dança de Oden é por fim revelada. E a vingança de Orochi é apenas parte do veneno que escorre de suas palavras. Com ligações históricas, quebra da quarta parede e um ponteiro de um relógio que não se move rápido. Temos a jornada do personagem que supera-se em Roger e Barba Branca e um ponto específico e interessante. Quer saber como Oden supera Roger e Barba Branca? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês. Então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O One Piece 973 vem para cimentar a infelicidade dos fãs. Todos sabemos que o Oden infelizmente morre. Algo que foi dito lá na Ilha de Zou por Momonosuke e Kinemon. Oden quanto mais fervido, melhor fica. Estamos chegando aos ápices disso. Mas antes podemos fazer uma comparação em tanto. Em como Oden supera personagens como Roger e Barba Branca. Exatamente, assiste até o fim. Está muito legal esse vídeo. Diversas referências históricas utilizadas. Diversos segredos escondidos nas entrelinhas. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangalático dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de Oden. O 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 Oden. Nosso episódio abre com as cenas de Kozuki Eden e seus nove retentores que estão prestes a ser executados publicamente. Como um cidadão de Wano diz, ser fervido é uma ocasião muito rara. Aparentemente você borre no momento em que coloca o seu pé nesse óleo fervente. As cenas seguintes são recheadas de emoção em cada um de seus quadros. Literalmente fazendo os cidadãos e mesmo os fãs engolirem alguns comentários sobre o Lorde Tolo Oden. Eles não foram capazes de derrotar Kaido. Embora Oden fosse um Lorde, era tolo. As pessoas pensavam que a sua força era real. Mas aqui parado, na frente de um caldeirão fervente, ninguém consegue entender por que Oden acabou ali. Quando poderia ter feito preparos para enfrentar o Kaido e o Orochi. Como vocês sabem, Oden é uma comida típica de inverno no Japão. E um bom Oden só é servido fervendo. Ou seja, quanto mais quente, melhor ele fica. Kaido pede então um relógio e diz que dará Oden uma hora. Mesmo para um banho normal, isso é muito tempo. Achando tudo muito divertido e engraçado, a fera aceita o acordo então com Oden. Percebam como Oda faz Oden bastante falho. No episódio anterior, Kaido zombou de Oden por acreditar nele. E aqui ele mais uma vez tenta um acordo com a fera. Oden pula no óleo fervente com um grito de dor estridente. E é muito legal ver todos os seus retentores não o abandonando nesse momento. Mesmo perante a dor. Que nem mão e cabeça o chamado para todos os outros em não deixar o seu Lorde sofrer aquela dor sozinho. Mas após esse movimento, temos o badass Oden levantando uma prancha de madeira inteira com seus retentores. Todos eles acima da sua cabeça. Tenho que ser sincero que esse episódio ele bagunça as convicções de qualquer fã. Principalmente as que envolvem as suspeitas de termos um traidor dentro das barrinhas. Se um dos traidores é um dos retentores, como assim? Quando você olha a cara de cada um deles ao ver o que Oden estava fazendo. Acaba reforçando muito mais o desejo que nenhum dos retentores seja o traidor. Oden foi esperto aqui e fechou o seu acordo sem entrar em detalhes com Kaido e Orochi. Os 10 precisavam entrar dentro do caldeirão. Mas nem todos precisavam ficar submersos em óleo. E aqui temos uma curiosidade histórica bem legal para essa cena. Oda recriou a famosa jornada de Goemon. Um lendário samurai que viveu em meados do ano de 1500. Basicamente o período que se passa One Piece agora. Entre diversas formas recontadas da sua história. Uma delas é quando seu pai foi morto por homens do Shogunato. Goemon acabou jurando vingança. Ele foi forçado a se tornar um ladrão e virou uma espécie de Robin Hood de sua época. Em determinado ponto da sua história Goemon tentou assassinar o Shogun Hideyoshi. Para vingar a morte de sua esposa Otaki e a captura do seu filho. Ele adentrou furtivamente no castelo do Shogun. Mas acabou batendo uma campainha de mesa. E o barulho veio a despertar todos os guardas. Goemon foi capturado e condenado a morte. Sendo fervido vivo em um caldeirão de ferro junto com seu jovem filho. Existem diversas versões para esse ato. Mas a mais emblemática é a que ele mantém o seu filho sobre a sua cabeça. Tentando salvar o garoto do calor escaldante. E com isso encarando todos os seus executores de forma desafiadora. Yoden é um absurdo. Conseguir levantar não apenas um filho. Mas nove pessoas daquela forma. Em um caldeirão de óleo escaldante. É simplesmente insano. O mais interessante é que vemos essas imagens. E temos a impressão que o tempo todo está saltando. E a qualquer momento Oden vai bater a sua meta de 60 minutos. Mas os ponteiros desse relógio simplesmente não andam. Oda deu aquela judiada em Oden. Mostrando que apenas alguns minutos haviam passado. Enquanto ele segurava todos os seus retentores. Os ninjas da Oniwabanshu estão espantados. Se perguntando do que era feita a pele de Kozuko Oden. Para suportar todo aquele calor. Algumas pessoas que assistiam ficaram impacientes com toda a resiliência do Lorde Tolo. De não morrer logo. Ou mesmo de não gritar. E Shinobu que estava entre eles acaba surtando de raiva. Quando escuta essas palavras sendo proferidas. E ficamos então sabendo o real motivo por trás de tudo. Ela grita com todos ali. Que se hoje eles tem uma vida pacífica. Não foi a toa. Se Oden fizesse uma escolha errada. Não sobraria ninguém. Orochi não é um general. Um Shogun. Não é nem mesmo um salvador. Seu objetivo não é ser o que está acima de tudo. Orochi quer apenas destruir toda a Uano. Todos no país são inimigos do clã Kurozumi. Se eles morrem ou não. Ele não se importa. A razão pela qual Orochi virou Shogun. É para que ele possa apenas destruir completamente qualquer resquício desse país. No passado seu avô cometeu o Harakiri por seus crimes. E o clã Kurozumi desmoronou em ruínas. Após isso. Mesmo aqueles que não estavam envolvidos na tentativa do golpe do avô de Orochi. Acabaram sendo caçados pela entre aspas justiça de Uano. Foram espancados, mortos e descartados. Se você tinha o nome Kurozumi. Não importa se você era uma criança. Você era culpado. Parando para pensar um pouquinho. Orochi não nasceu com essa ideia de vingança. Ele pagou por erros que não cometeu. Somente por ter o sobrenome Kurozumi junto dele. Não ameniza o fato de suas escolhas atuais. Mas Orochi querendo ou não. Ficou facilmente manipulável. Onde o grande coringa desse plano. É a velha Higurashi. Aquela que comeu a fruta do clone. Vale ressaltar também que os Kurozumi eram caçados. Simplesmente por existirem. E vale lembrar. Que principalmente Kanjuro. Antes de conhecer Oden. Também foi perseguido por uma razão desconhecida. Ao qual ele nunca veio a revelar. E fez com que ele vivesse roubando o cabelo das pessoas. E vendendo. O Kiko e Izo também tem uma história muito parecida. Eles tiveram um pai que foi capturado e julgado. E acabaram forçados a viver em uma escola teatral. Desde a sua infância. Pode ser que qualquer um deles de fato. Seja um Kurozumi em seu nome. Mas fala sério. Esse episódio todo. Complica bastante as coisas. Como eu disse. Bagunça nossas convicções. Alguém poderia assumir que o traidor. Teria evitado a execução. De alguma forma. Ao invés de ser salvo. Pelas ações de Oden. Sendo esse o caso. Seria ainda mais difícil. Entender. Como é possível. Que um dos traidores. Continuaria trabalhando para Orochi. Mesmo depois desse ponto. Mas bem. Shinobu então revela que Orochi. Prestou tributos a Kaido. Com centenas de armas. E centenas de reféns. Fazendo menção. Que Kaido. Poderia simplesmente vendê-los. Brincar com eles. Ou os matar. Oden ficou simplesmente furioso. Nesse ponto. Mas. Neste momento. Orochi sugeriu um acordo. Com ele. Orochi. Não tinha interesse. No país. Deu ano. Queria apenas vingança. E ofereceu a Oden que se. Ele dançasse. Como forma de pedir perdão. Pelos seus atos cometidos. Contra o clã Kurozumi. Em cada dança. Oden salvaria 100 pessoas. E ainda mais. Caso Oden aceitasse. Orochi como um shogun. Ele construiria navios. E dentro de 5 anos. Todos eles poderiam deixar. O país para sempre. Oden optou por isso. Ou era guerra. Ou era morte. Para tentar salvar o máximo de vidas. Ele poderia ter tentado sim. Um ataque. Mas escolheu acreditar. Que Orochi sairia em paz. E sem derramamento de sangue. Se ele atacasse antes. Certamente. Esses reféns. Morreriam. O ano. É todo modelado. Na cultura japonesa. Dessa época mais feudal. Época em que o conceito de honra. E de manter a sua palavra. Andavam juntos. Mas. Kaido não se importa com isso. E Orochi. Nunca foi honrado. Kaido é um pirata. Orochi só quer vingança. Uma escolha difícil. Mas. Nesses 5 anos. Oden continuou. A salvar as pessoas. E seu país. E como uma quebra. Da quarta parede. Shinobu pergunta. Aos retentores. Aos guardas. Aos cidadãos. E todas as pessoas ali presentes. Incluindo. Você. Meu caro amigo. Do outro lado da tela. Quem é realmente. O senhor tolo. Da história. Aquele que dá sua dignidade. E vida. Para salvar pessoas. Ou aquele. Que por trás das cortinas. Por trás das páginas. Da tela. Apenas julga. Os seus atos. Quem é. O senhor tolo. Da história. Oda. É apenas um gênio. Com toda essa caracterização. Ele consegue fazer um personagem. Como Kuzuki Oden. Se sentir realmente vivo. Não apenas engraçado. Não apenas forte. Não apenas invencível. Ele tem falhas. As vezes. Grandes falhas. Que nos fazem. Coçar a cabeça. Sobre as suas escolhas. Ele toma más. Decisões. Como a forma como lidou. Com toda a situação. De Kaido. E Orochi. Mas. Todo o erro. Que ele comete. Permite. Que nós. Acabemos. Nos relacionando. Com ele. Um pouco melhor. Qual de nós. Não cometeu. Um grande erro. Realmente. Talvez. Estúpido. Em nossa vida. Em algum momento. Da nossa jornada. Quantos de nós. Não tentamos. Fazer a coisa certa. Mas depois. Acabamos. Percebendo. Que era a coisa errada. Uma perda de tempo. Da nossas vidas. Como reagiríamos. Olhando. Isso. De outro escopo. Oden. É um ótimo personagem. Porque Oda. Poderia. Ter feito dele. Aquela lenda perfeita. Assim como foi Roger. E Barba Branca. Mas. Acho que Oden. Superem muito isso. Se torna. Um dos melhores. Personagens lendários. Que Oda. Já criou. Dentro da série. De One Piece. Justamente. Por falhar. Roger. E Barba Branca. Sempre foram colocados. Como um exemplo. De força. Imponência. Colocados em um pedestal. Eu olho para Oden. Com todos os seus. Altos e baixos. E tudo parece muito humano e relacionável. E agora meu amigo. Em sua mente acaba de ser marcada a ferro quente. A real imortalidade da história de Kouzu Kioden. Que ele morre na história. Isso todos nós sabemos. Mas não se resume a apenas páginas e episódios. Afinal todos sabem que só morre quem é esquecido. E é isso galera. A construção de Oden é simplesmente incrível. Eu acho muito legal o Oda dar esse toque mais humano. A Oden fugindo bastante dos preceitos. Dos ideais criados para personagens fictícios. Ele colocou o Oden realmente como humano. O personagem quase que respira quando você lê o mangá. Ou a tela no anime salta aos seus olhos. Oden é simplesmente incrível por isso. Ele erra. Ele é humano. Ele comete falhas. Assim como todos nós. Espero que você tenha gostado e se divertido. E entendido porque o Oden é muito maior que Roger e Barba Branca. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.